Em cada gole que eu dou, onde meu bonde passou Um gole pro santo deixou, a cada passagem marcou Que o motivo seja o mesmo quanto bem marcou Que esse show seja como o nosso primeiro Quero, vem matar ele Pode fazer essa dobra, a cauda tá dobrando essa rima que é casual Sabe, cê perde meu mano, esse aqui não é requisito, que é só pessoal Mas cê tá ligado, na frente você treme na rima, cê sabe, sente o baque Deixa eu fazendo essa porra aqui de ataque Mas tá ligado que cê não mete um ataque bom, cê nem tem lírica Faço riva boa, cê não vem ganhar comigo, riva espírita Mas não tô fazendo nada que você queria, por isso que você perde Tá ligado, na minha frente mano, é tipo com leão, mano, é tipo em Ah, entendi tudo, na moral, você é uma jossa Cê sabe, né mano, que agora você não aguenta aqui nessa resposta Porque, cê sabe, né mano, que agora o Mika contesta Todos vocês sabem bem, você rimando de ressaca no fresta, mano E é essa que é a fita, e a verdade já vem à tona Onde você fica puto vai perder pro cara que cê deu carona, vacinão Sabe que agora, né mano, que o bagulho já tá mais insano E a gente volta pra Americonha, só que você volta chorando Ah, vou voltar chorando, tá ligado que na minha frente você foi cuzão Na verdade eu volto, mano, mas eu vou ficar feliz se tu for campeão Ou seja, choro de alegria Sabe que eu rimo aqui, mano, eu sou do dia Faço minha rima, por isso que conta dia Quando você tá rimando, mano, você conta e eu agia Com certeza então, mano, continue assim Acho mal da hora vendo cê torcer pra mim Mas vai continuar, dessa fase cê não passará Cê sabe, né mano, é bom você parar e se concentrar Ah, cala sua boca, né mano, sabe cê é um cuzão Na verdade eu tô torcendo pra você ficar se contorcendo no chão Ah, essa aqui é a verdade, tô batendo nesse cara Cê sabe que você é moleque, ó Essa levada que eu fiz, tá ligado Você não manja, você não manja, moleque Nossa, meu Deus, cê sabe, né mano, agora cê fica na mágoa Essa aqui é a expressão que eu uso quando o cara fala água Fala nada com nada, fala zupãozinho da hora E essa é a sua ideia, na moral, cê já tá batido Você não agrada mais a plateia, não dessa forma E... É isso, primeiro round pra conta DJ E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é... Fundamental, tô aqui na central Cê sabe, caldas, que agora você vai se dar mal Chega de brincadeira, sabe, não vou mais falar asneira Porque cê sabe que o bagulho é tipo britadeira Que entra na sua mente, só que você é escroto De as merda que cê fala, entra pelo ouvido, sai pelo outro Não é nada aproveitável, seu rap não é viável Eu já tô vendo no mic hoje, cê não é responsável Nada a ver, cê sabe que cê foi cuzão Na verdade é de britadeira, é impossível vir trazer destruição Se é que cê me entende, a rima aqui cê traz de manhã Tipo mano, concentrando, Deus quer um bravão Mas cê não pega as referência que eu mando Cê não consiste rimando nessa fita Cê nem encaixou no beat Até porque eu sei os seus limites Na verdade entra você e o mic, fica rica zero beat Faça que clichê, cê quer pagar de destruição Eu sou o seu contrário, eu trago é construção Cê entendeu? Mano, o que que adianta se cê destrói? Eu trago algo a acrescentar, assim você só corrói Cada vez que só corrói na rima, cê não vai no fim Porque na verdade desconstrói pra poder desconstruir E aí que cê não entende, na verdade eu faço assim Tipo desconstruindo pra construir algo em mim Só que agora cê sentia as dores Se você não descontrói, não vem a desconstruir o desconstruidores Cê entendeu? Já pega essa mensagem Cê sabe que infelizmente meu mano tá de viagem Mas nada a ver, cê sabe que você é prego Na verdade cê nem me sinto Tô brincando de brincadeira tipo Lego Mas na verdade tô rimando Lego Lastragozim mais lastra Ligado que você perdeu o jazz Mais barulho pra batalha aí